Música Muito boa noite! Boa noite! Muito bom o Prato Fundo, hein, cara? Essa música é muito boa. Música Opeio se imunda A suficiência Melhor eu na discorda Brio na minha terra Cargando na sexta Que dobro na minha terra E comece a dançar Só vou parar Por um bicho Ah, ah, ah Ah, ah, ah A pra boa cerveja Almeida o meu nome Pai, o deficião E o risco de barato Não tem como voltar Não tem como voltar Não tem como voltar Por um bicho a gente Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pai, oldest É, é, é É, é, é É, é É, é, é É É Aaaaaaaaaaaaaa! Todo mundo! Aaaaaaaaah! Bateram palmas! Aaaaaaaaaaaaaa! Muito mais! Aaaaaaaaaaa! E começo a dançar Eu só vou falar, quando a polícia chegar Acabou a cerveja, ao fim de você Ao fim de você morrer, ainda venceu E o índio vai lá no truque Não tem como voltar, só vamos falar Quando a polícia chegar Quando a polícia chegar Quando a polícia chegar Quando a polícia chegar Muito boa noite, Jai Clube! Nós somos os Autoramas!